E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma vez aqui na Feira de Caprinos e Ovinos de Surubim, pessoal. Feira de Animais, realizada todas as sextas, a partir das 4, 4 e meia da manhã, hoje 20 de setembro, né, 2024, mostrando pra vocês aqui bastante movimento, como vocês estão vendo. Acabei de fazer o vídeo dos suínos, bastante criação de porco também aqui em Surubim, e muita bode, muito carneiro pra vender, viu? Então, muita coisa boa, vem pra cá, manda um alô a todos vocês que me acompanham no canal, que Deus abençoe a todos, forte abraço, vem pra cá que tem coisa boa. Vou começar com a nossa amiga aqui, a criação dela aqui, ó, tá com uma marranha de ovelha muito boa pra vender, marranzinha de ovelha, eixa de louça, 400 reais a conversa dela, e ela é arrumada, né, minha joia? Bonita, bem gordinha, né? Eixa de verdade, pessoal, a criação boa, 400 reais, tem aquele chorinho a conversa? Tem, tem um chorinho, tem um chorinho, né, minha joia? E nosso amigo Firmino, manda um alô pra Firmino, nosso amigo Filino, tô em salada, quer, né, o pessoal da sinuca em geral aí, né, eu tô parado de jogo, nunca mais brinquei, apanhei demais, ó o boizinho aí, apanhei muito e agora botaram pra correr, parei, tô parado, tem que fazer a visita lá no amigo lá, se Deus quiser. Ó, pessoal, 400 reais aqui, bom de verdade, eixa de louça, saúra, hein, Passurubi, né, minha joia? Valeu! Ó, carneirão bonito, alinhado aqui também, né, minha joia? Pachão bonito, arrumado, gordo, ó, deixaram amarrado aqui, não sei quem é o proprietário, mas a gente filmou pra vocês aqui, ó, e porco tem muito, eu filmei muito porco pra vocês, o vídeo de porco tá bom, criação de porco de todo tamanho e qualidade, Netinho tá por ali também, nosso amigo Clebson, e esse carneiro é arrumado, não sei quem é o proprietário, mas a gente mostra, cuida, Netinho! Tá, meu? Foram ontem? Cadê que eu fui, rapaz? Botei demais vocês, mas pra semana, cabra boa pra venda. Bora, Dê! Nosso amigo Dê marcando presença aqui em Surubim, feira boa, Dê? Graças a Deus! Tá animado, umas coisinhas boas? Dá pra desenrolar, né? Lembrando, pessoal, você chega lá em Dê, tem ração, medicamentos em geral, lá na armazenagem de nosso amigo Dê das Razões, localizado em Lagoa de João Carlos, município de Frei Miguelinho, tá certo? Você que é aqui da região, Surubim, Manduri, Santa Maria, dá uma passadinha lá, você vai encontrar ração e medicamentos de qualidade e preço, beleza? E aí, Toninho, essa cabra? Preço dela, minha velha? Conversa de quanto? Pedindo 300 nela, muito bem. Pedindo 300 reais na cabra, pessoal. Boa de luxo. Boa de verdade. Chora e conversa? Muito bem. Só o ouro. O burreguinho vendeu? Burreguinho vendeu? Graças a Deus, correu boa. Valeu, Toninho? Só o ouro. Aí, criação boa de luxo que nosso amigo tem aqui, ó. Coisa linda, minha joia. Cabra ou bode? Bode ou cabra? Os bodes encapados, é? Quanto, minha joia, a conversa? 550. Ó, pessoal, 550 um pelo outro. Tem ovelhinha também de um meio ou um burrego? Burreguinho bom. Aí. Pé da como ele, minha joia? Ó, pessoal, burreguinho aqui, 350. Tem duas cabritas. Duas marranzinhas de cabra boas também, ó. Baratinho no preço? 400. 400, 200 as duas, pessoal. Quem tem coisa boa é o amigo aqui, ó. Na feira ele tem preço e coisa boa, né, minha joia? Valeu, minha joia. Só o ouro. Criação boa de luxo que tem aqui em Surubim. Bora, minha joia. É lá pra fazenda, minha joia? É vendendo lá pra fazenda? É pra fazenda. Essa é pra fazenda aqui, pessoal. Cadê nosso amigo Nando, viu? Ele já... É um frango, é? Faça isso não, meu jato. Espalhe o segredo dele, não, meu jato. Vamos dizer aí, lá. Nosso amigo Nando. Tá conversando ali. Bora, minha joia. Aí. Eu tô parado de jogo. Eu sou ruim demais. Eu sou fraco. Eu sou fraquinho, eu sou fraquinho. Eu sou fraco, eu sou fraco. Pé da como, minha joia? Carreta desconto. Carreta desconto? Burreguinho ou fêmea? Morreguinho é docinho, não tem stop aí. Ó, pessoal. Morreguinha cruzada com docinho. 300... 300 reais a pedida. Tem choro e conversa. É isso. É uma marranzinha novinha, né? Novinha, novinha. Filhote, né? Muito bem. Eu vou treinar de novo, vai nós brincamos com as fichinhas, que eu tô parado. Olha, pareia boa aqui também, ó. Bora, minha joia. Primeira de luxo. Primeira de luxo. Vem dar com uma paranhinha. 500. Sem choro ou com choro? Sem choro. Sem choro. É sem choro, né? 500 reais. Duas femininhas ou dois machos? Dois machos. Dois burreguinhos, pessoal. 500 reais a conversa aqui. Vem pra Surubim. Surubim tem bom e preço, coisa boa, né, minha joia? Só ouro. Tem nossa amiga aí vendendo uma carninha também, pão com carne. É bom, de verdade. Deixa eu ir ali no curral de Marcelo e voltar pra feira aqui, pessoal. Vamos cuidar. Valeu, minha joia. Valeu, Marcelo. Vamos cuidar. Ó, pessoal, aqui é o curral do nosso amigo Marcelo, das criações. Ele que tem muita criação boa, viu? Ovelha, burrego. Tem uma cabrinha ali no meio que eu tô vendo também. Sempre traz de tudo um pouco, viu? Uma das melhores feiras de animais é aqui de Surubim. Vem pra cá, pessoal. Criação com força tem, viu? A todo tamanho e preço. Aqui tem todo preço. 200, 300, 250, 180, 150. Não tem nem como a gente selecionar, né? Aqui ele tem todo preço no curral dele aqui. Criação boa de luxo. Vem pra Surubim. Surubim tem bom. Olha o que é coisa boa. Macho, fêmea, solteira, parida. De todo jeito ele tem aqui. De todo jeito ele tem. Seu João tá separando umas criações ali dele também. Só coisa boa do nosso amigo Marcelo do Bode aqui em Surubim, pessoal. Só o ouro vem pra cá. Coisa boa de luxo. Ó, pessoal. A cabra bonita, arrumada aqui, viu? Da raça Toj, né? Cruzada com Toj, ela. A raça da raça Toj, pessoal, ó. Coisa linda aqui. Deixaram ela amarrada aqui. Eu acho que alguém já comprou. Deixou ela presinha aqui, né? Bonita, arrumada. Sempre aparece, pessoal. Criações de raça aqui, né? Bonita de luxo. E aqui tem dois burreguinhos. Capa de revista. Bom de verdade. Cabecinha preta. Dopezinho bom de verdade aqui. Ó, dois machinhos. Sete cento a pareia, pessoal. Sete cento reais a pareinha. Bom de verdade o burreguinho, viu? Burregadinha boa de luxo e Surubim tem. Vem pra Surubim e Surubim tem bom pra vender. Vem pra cá. Só o ouro. Manda um alô ao seu Severino do Capriu São Rafael. Seu Severino criação de cabras leiteiras da raça Sunny. Sempre tem animais à venda lá pra comercializar. Marrans, futuros reprodutores, matrizes. Nosso amigo seu Severino do Capriu São Rafael. Chega lá, me dá um joinha, se inscreve no canal dele também. Beleza, pessoal? Criação boa de luxo tem aqui em Surubim. Vem pra cá. Cabra bonita, arrumada aqui. Isso é de verdade. Ó, pessoal. Vendo o movimento aqui da feira. Muita gente. Os amigos aqui reunindo aqui na... Primeira minha, Joel. Primeira de luxo. Dando uma volta na feira. Vem de Alagoas. Vou comprar um boadinho aqui. Alagoas? É de longe. Que coisa tão boa. Vem comercializar. Achou as coisinhas? Tem umas coisinhas. Comprei uns seis ou seis. Muito bem. Manda um alô, pessoal. De Alagoas aí aqui. Boca da Mata. Boca da Mata, o nome do local. Muito bem. Valeu, minha Joel. Obrigado por assistir a gente lá, viu? Valeu mesmo. Obrigado. Pessoal, assiste a gente lá em Alagoas. Coisinhas tão boas. Aí, ó. Criação boa de luxo aí, ó. Ovelha parida, solteira. Todo jeito, minha Joel. Tá bonita a loja, viu? Bens a Deus. Coisa linda. A partir de quantas tuas criação? Elas paridinhas, é? Ó, pessoal. A partir de quinhentos reais aqui, pessoal. As paridas aqui, ó. São quantas, minha Joel? Oito borrega. Oito ovelhas paridas, pessoal. Tem algum contato ou feira minha, Joel? Na feira, né? Muito bem. Ó, criação dele, boa de luxo, pessoal. Oito ovelhas paridas aqui. Aí tem uns filhotes maiores, menores, né? Misturado, né? Muito bem. Aí, pessoal. Deixa de verdade as criações dele, viu? Valeu, meu primo. Deus abençoe aí. Bom negócio, viu? Ó, pessoal. Boa de luxo as criações dele, viu? Prefere deixar contato só na feira. Bora, fazendeiro. Vamos embora. Tá bom, vaqueiro? Tô viajando agora, mãe. Tá viajando agora? Já comprou a loja? Vai pra fazenda, os burreguinhos, os cabritinhos. Aí, coisa boa. Comprou agora, vai pra fazenda, os cabritinhos. Coisa boa. Deixa eu conversar com o Beto. O Beto tem bom. Beto, eu não esqueço mais a história do Girimum, viu? Eu não esqueço mais. A partir de quanto, Beto? Bom dia. Oi? Já tem burreguinho, né? Dentro do curral. Muito bem. Muito bem, Beto. Aí tem os maiores, vai conversar, né? 250, 300. Quem é o cliente aqui? Pra levar o moinho, é pro choro. O Beto tem coisa boa, pessoal. No curral dele aqui, uns burreguinhos, muito velhado. A partir de 150, assim, os pequenos. Aí vai os maiores, vai conversar, né? Criação boa de luxo, o Beto tem pra vender. Toda sexta aqui em Surubim. Se fosse pra Friar Miguelinho, terça. Não deu pra ele, não. Fui roçar uma palma, arreitar umas secas lá, bico seco pra mim. Mas tá bom, graças a Deus. Eu falei a ele, viu? Eu falei. A idade, ficando velho, vai ficar ficando esquecido. Né? Ó, pessoal. Beto tem muita coisa boa pra vender aqui. Como é a história, minha joia? Tô claro. E é? Ó, Beto. Não vou dizer não, Beto. Aí te queimava, isso? Pincel tem coisa boa pra vender ali também, ó. Pincel tem uma burregada boa pra vender. Uns burreguinhos tá vendendo ali cabeça preta. Tem cabra pra vender. Bode também. Pincel tem de tudo um pouco, pessoal. Várias raças também pincel tem pra vender, né, Beto? Tá de todo tipo, todo jeito. Beto é uma fera. Valeu, Beto. Bom negócio pra você aí, minha joia. Criação boa de luxo, Beto tem também. Vem pra cá. Ó, pessoal. No curral do Cidadão, o que é? Cabrito bom de veridade aqui. Preço. Bora, galera. Tá bonzinho? Vê, minha joia. Aí, mãe de cabrito bom, pessoal. Pra vender aqui, ó. Tem todo preço, viu? 150, 180. Quem fala o preço é o cliente na loja de uma amiga aqui, ó. Vai escolher e vai conversar. Tem ele mochuzinho, tem umas pontazinhas. Fêmeo e macho. Tudo misturado, né, minha joia? Só ouro. Vem pra Surubim, tem bom. E ali tá o vaqueiro ali de... Manduri, né? Água da Vaca. Mas é pertinho. Só errei o nome. Valeu, minha joia. Forte abraço. Só coisa boa aqui em Surubim. Vamos mostrar o movimento. Muitas criações. Deixa eu passar pro lado de lá, que tem coisa boa também. Tem cabra, boda e ovelha. Cabra boa pra vender aqui em Surubim também, ó. Cabaria graúda pra vender aqui boa também, pessoal. 250, 280, 300. Todo preço tem aqui em Surubim. Só você vir pra feira que você encontra coisa boa, né, amigo? É. Criação só é... Botar na loja, vendeu. Vendeu. Muito bem. O amigo é bom de negócio? É bom de negócio. É bom de negócio, né? Pode comprar vente fiado e todo jeito. Valeu. Só no vente fiado e pix. Valeu, minha joia. É verdade. Vamos simbora. Vamos bater perna. Muita criação, muita coisa boa aqui em Surubim. Vai, corda pra vender também. Nosso amigo tem cordas pra vender. Tem uns baldinho pra vender também. Bora, minha joia. Criação boa. Duas carneiras paridas. Duas uveiras paridas. A partir de quanto, minha joia? A partir de 500. 500 reais ela paridinha. Muito bem. Vai levar o moinho e vai... Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tem um desenrolar, né? Muito bem. É desenrolar daqui, pessoal. Vai levar os quatro, tem um chorinho e conversa. Valeu, meu primo. Deus abençoe aí. Cabra bonita alinhada aqui pra vender aqui, né, minha joia? Cabra bonita. Solteira. Pedindo a como, minha joia? 450 reais. 450. Tem um chorinho ou já é o preço? Tem um cafezinho aí. Tem que ter um cafezinho, né? 450 a cabrinha do amigo aqui. Valeu, meu primo. Deus abençoe vocês aí. Tudo de bom. Bom dia, minha joia. Bom dia. Fê, meu macho? Fê. Lamborreguinha? Lamborreguinha. Pedindo a como? Tô pedindo 250, né? 250. É. Já é o preço ou tem aquele choro? Tem um cafezinho. É. É desenrolado. Muito bem. Olha, pessoal. Marranzinha de ovelha bonitinha, arrumada aí. Tem choro e tem conversa, hein? Pra surubim, surubim tem bom. Olha, pessoal. Marranzinha de cabra bonita, arrumada. É tua, boizinho? É sua? Bonita, abençoe. O pé da como, ela? Foi. Ah, vem dar pra casa, né? Muito bem. Vai levar pra fazenda aqui, ó. Cabra bonita, pessoal. Arrumadinha, mochazinha. Boa compra aí, viu, boizinho? Vai levar pra casa. Graças a Deus. Deus abençoe. Vamos embora. Tem coisa boa pra vender aqui também. Tem umas cabrinhas pra vender do amigo. Já comprar pra casa. Ali tem criação também boa de luz pra vender. Tem nossa amiga aqui vendendo pastel, vendendo lanche. Tem a família reunida também na feira, né, minha joia? Dando uma volta, né? É bom. A galeguinha tá com sono. Comer um pastel, passa o sono. Não é? É. É verdade. Tem nossa amiga aqui da pastelaria Barbosa. Pastel bom, bom dia. Pastel, coxinha. Pão com queijo, bolo. Suco, café e caldo de cana. Muito bem. Só coisa boa, né, amiga? Só ouro. Tudo de bom aí pra você aí. Vamos simbora. Nossa amiga aqui também, Danachano. Uma criação boa de luxo aqui também, pessoal. As cabrinhas boas pra vender. Muita gente já compra pra levar pra casa também, ó. Deixou umas criações amarradas ali. Com certeza já compraram pra levar pra casa. Criação de cabra graúda, boa de luxo. Tem ovelha, tem cabra. Tudo e mais um pouco na minha joia. Criação boa, levar pra fazenda ou tá vendendo? Pra abate. Vai pra abate. Certo. No caso foi compra já, né? Ó, pessoal. Ele levar pra onde, minha joia? Santa Maria do Cambucá. Santa Maria do Cambucá. Falar em Santa Maria, mandar um abraço aí pra Dona Judite, de seu Zé Mendes e seu Alfredo, que acompanha aí o canal da gente aí, o pessoal de Santa Maria. Um abraço, Dona Judite, sua filha Érica também me acompanha aí. Deus abençoe vocês, forte abraço. Tudo de bom. Qualquer hora eu faço uma visita aí no restaurante de vocês aí. Não sei se funciona ainda o barzinho, se funcionar, diga aqui no YouTube que eu dou uma chegadinha aí, comer uma carninha assada com guaraná, né? Que é bom. Um abraço aí. Valeu, minha joia? Deus abençoe, boa compra, viu? Tudo de bom. O pessoal de Santa Maria me assiste muito lá em Santa Maria. O pessoal do sítio Tenquiantas, sítio Porcos também. O pessoal do Baxi, o Maniçoba. O pessoal lá da Samambaia também. Todo mundo em Santa Maria em geral. Já filmei, fiz a propaganda dela. Eu faço. Toda sexta eu faço a propaganda dela aqui, da pastelaria aqui, viu? Toda sexta nós estamos trabalhando e ajudando ela aqui. Pastel bom de qualidade tem aqui, viu, pessoal? Só o ouro. Lembrando, pessoal, que se você tiver seu comércio, se Deus quiser, daqui a pouco eu chego. Se você tiver seu comércio, a casa de ração, a casa veterinária, enfim, seu comércio em geral. O que é que o Marcel divulgue no YouTube? Manda um olho no meu zap, a gente conversa direitinho aí, que pode divulgar um mês, dois meses, faça propaganda aí do seu comércio, tá certo? Tanto me ajuda como eu me deslocar pra cima e pra baixo, né, como eu ando nas feiras, como ajuda você também, tá bom? Tá à disposição aí, pode me convidar que a gente desenrola. Deixa o meu contato aí na descrição do vídeo. Os interessados aí só vão me mandar um oi, que a gente faz a propaganda e bota seu comércio mais pra frente ainda, com as glórias de Deus, beleza? E tem criação boa. Netinho trouxe nada hoje não, Netinho? Trouxe tem umas coisinhas ainda. Ah, ainda tem umas coisinhas. Tá vendo se compra mais um pouquinho. Porco hoje tem muito, hein? Hoje vem com força, graças a Deus. Olha que borregada boa de luxo. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia. Primeira de luxo. E essa parede de carneiro? R$ 1.400. R$ 1.400, tá aí, ó. Agora são graúdo, beijo ao Deus, né? Esse carneirão bonito alinhado aqui, pessoal. Tem um chorinho, conversa, minha joia. Minha joia tem contato ou só na feira? Só na feira, pessoal. Porque muita gente pergunta, mas são os contatos. Eu sempre pergunto, pessoal, os contatos. É porque o pessoal prefere na feira, beleza? Eu sempre pergunto. Muitas vezes na hora que eu tô filmando e antes de filmar, tá certo? Valeu, minha joia. Deus abençoe aí, ó. Criação boa de luxo ele tem, ó. Dois carneirão bom de testada aqui, desenrolado. Olha o pessoal também aqui, garratado de biapina. Olha o cidadão, dono da cabra aqui. Achei ele. Cabra boa de luxo. Olha ele levando ali, ó. Tem criação de burrico pra vender. Cidadão também tá com uma criação bonita aqui também, ó. Bom dia, minha joia. Primeira de luxo. Lotezinho do amigo. Benzadeus, lindos, viu? A partir de quanto o amigo tem? A 550. A 550. Pra levar o moinho. Tem um choro. Tem um choro, é desenrolado. Às vezes eu nem perguntei, ele já sabe, ó. Esse é sabido. Olha, pessoal. Criação gorda já na minha joia. É pra abate, né? Olha, pessoal. Criação boa de luxo dele aqui, viu? Criação de burrico bom. Todos machos? Todos machos. Todos machos, pessoal. Dez machos. Ó, pessoal. Quem quiser comprar uma criação gorda, boa, de qualidade, o cidadão tem. Algum contato ou feira? Só na feira, né, minha joia? Beleza. Deus abençoe aí, viu? Criação boa de verdade ele tem aqui. Deixa eu ver se eu faço a foto. Quer sair na foto também? Fica aí. Ontem sai também. Só a camisa que não enfeitou, mas... Vai pra cá. Criação boa de verdade o amigo que tem aqui, pessoal. Luxo de luxo. Valeu, primo. Boa de verdade a burregada dele aqui, pessoal. Vem pra surubim. Surubim tem bom, tá certo? Coisa boa de qualidade. Surubim tem coisa boa. Criação top de linha. As criações boas de luxo. Vamos simbora. Vamos bater perna. Bora, galeio. Comer a minha joia. Vamos embora. Casal de cabra. Duas cabrinhas. Duas cabrinhas boas. Varedinha. Ó, os filhotes dela lá. Cada uma com um. É. Ó, pessoal. Cada uma com um aqui. Coisa linda aqui, ó. Pelo menos, meu Deus. Conversa de quanto, meu primo? 600 as duas. 600 as duas, ó. Eu sei que tem choro ainda. Ele é desenrolado. Cadê o amigo? Vem hoje? Vem, tá ali. Pessoal de Bom Jardim. Bora, minha joia. Mandar um alô aí, meu amigo de Bom Jardim. O pessoal Júlio Duí também me acompanha. Não perde um vídeo. O Bom Jardim João Alfredo, né? Valeu, minha joia. Primeiro de luxo. Ó, pessoal. 600 reais a cabrinha dele. Boa, viu? Ligeiro. 600 reais, pessoal. Paredinha. Cada uma com um filhote. Coisa linda. Abenço a Deus, né? Os filhotes dela são muito alinhados. Mandar um abraço ao seu Júlio Duí. Não perde um vídeo do canal, pessoal. Ele que é fã aqui do nosso canal. Agradeço aí a ele por assistir a gente. Todo vídeo eles que estão assistindo. Um abraço aí, seu Júlio. Um abraço, minha joia. Forte abraço. Obrigado pelo carinho, pela atenção. A todos vocês aí de Bom Jardim, beleza? Vamos tocar o bar. O cidadão tá com um burregão bonito ali. E toma poeira, viu? A poeira é pesada aqui. Deixa eu filmar o burreiro do amigo aqui. Um carneiro dope. Coisa linda aqui do amigo. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Quero chegar no meio da loja aqui que tem coisa boa, benção de Deus. Bom dia, meu amigo. Olha que coisa linda. Pedacou, minha joia. 1.300. É documento ou sem documento? Sem documento. Agora é capa de revista, né? Benção de Deus. Bota ele assim direitinho pra gente filmar ele. Olha que coisa linda, pessoal. Benção de Deus. Carneiro dope aqui, ó. Capa de revista. Tem algum contato? Só na feira, minha joia. Só na feira, né? Muito bem. Bonito de verdade. Quem quiser um reprodutor bom, né, minha joia? Quem quiser um reprodutor bom, um amigo tem aqui pra vender em surubim, viu? Pesa de Deus. Capa de revista. Deixa de verdade. Valeu, minha joia? E a loja tá bonita. Muito freguês, né? O que é bom, né? Chama a atenção, né? Valeu, bom negócio. Deus abençoe. Obrigado aí pela atenção. Ó, burrego. Bora, minha joia? Tudo bom, meu amigo? Tá comprando aí? Dando uma olhadinha só. Dando uma olhadinha. Mas bota um preço, vai conversar. Desenrola, né? Tem um chorinho. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. É de onde? Aqui mesmo, surubim. Surubim daqui na feira? Valeu, obrigado por me assistir. Eu assisto seus vídeos. Obrigado, valeu. Um abraço. Meu nome do amigo. Mandar um abraço aqui. Meu amigo Tobias aqui. Assista a gente aí, ó. Obrigado, minha joia. A você e surubim em geral. Obrigado, mano. Valeu. Vai comprar pra casa, levar pra casa, né? Gente, a duas ovelhinhas boas, né, minha joia? Preço de quanto? R$ 750 as duas aqui, ó. Boa de verdade. Tem choro? Tem um chorinho, pessoal. R$ 750 a pedida aqui, ó. R$ 750 a pedida. Duas fêmeas. Boa de verdade. Solteira, né, minha joia? Valeu, meu primo. Bom negócio aí pra tu, viu? Bora, meu amigo. Tá bonzinho? Olha o sol esquentando. Vamos cuidar na luta. Com certeza. Aí, porco bom e surubim tem, viu? A loja aqui, ó. Filmei já os porcos pra vocês. Show de bola, né, amigo? Show de bola. E tem burrego bom também, né, primo? Coisa boa, filho. A partir de quanto? R$ 200 já tem. O menorzinho ali. O menorzinho a partir de R$ 200. Olha aí, ó. Coisa boa. Vai ter o choro. Tem o choro e a conversa. Vai ler os quatro? Se ajeita. Esse maior o pé dá como? R$ 400, pessoal. Os maiores. Vou botar os quatro. O dia 30 é o de fevereiro. Eita, prazo não, xixi. Aí é um prazo, não é um covarde, não. Aí é um prazo, não é um covarde, não. Pra fevereiro ainda. Vigia, Maria. Criação boa, pessoal. Os maiores R$ 400, o menor R$ 200, tá bom? Aí pra levar os quatro, ele diz que tem choro e tem conversa, tá bom, pessoal? Só o ouro, vem pra surubim, surubim tem bom. Vem pra cá. Só coisa boa. Bora, minha joia. Tá preço nos borreguinhos? Dá pra ver se bota um precinho, né? Se desenrola, né? Valeu, minha joia. Feira de animais de surubim, pessoal. A melhor da região. Nosso amigo Dédia das rações tá aqui ver se comprou umas coisinhas também. Botando preço. Tem uma borregada aqui também. Deixa eu olhar pro outro lado. Deixa eu olhar no outro lado. Pro outro lado tem mais criações pra vocês, beleza? Conversa de quanto, meu primo, apareia? R$ 1.200, pessoal. R$ 1.200, um pelo outro. Ele é o quê? O santinês, é? Santinês. Santinês, pessoal, aqui, ó. Dois borreguinhos de santinês bons, viu? Bom de verado. Bem gordinhos, os animais de ele aqui, ó. Só o ouro. Valeu, minha joia. Bom, bom de verado. Só o ouro. O cidadão tem três aqui também bons pra vender, ó. Bora, meu amigo. Trouxe os balaios hoje? Só tem aqueles aí, acabou-se? Graças a Deus. Vendeu? Graças a Deus. Aí, ó. Três borreguinhos bons de luxo, né, meu amigo? Conversa de quanto os três? R$ 1.100, pessoal. Os três aqui, ó. R$ 1.100. Sai a R$ 380, mais ou menos, né? R$ 1.70, R$ 1.80. Borregada boa de luxo. R$ 1.100 os três. Tem preço e tem conversa. Só o ouro aqui, ó. O amigo também tem coisa boa, né, amigo? Tá negociando aí, vê se tá negócio. Bota 10, tira 10. Olha, já tá longe. Tá mais perto, ó. Tá mais perto. Olha, tá mais perto. R$ 1.100. R$ 1.100. Agora é bonitinho, arrumado, viu? R$ 1.000. Tem quatro meses que nasci. Quatro meses. Cresce muito ainda, né? O reguinho arrumado aqui, pessoal. R$ 520 a pedida. O amigo botou R$ 450. E vão rachar esse negócio aí da 7. Se Deus quiser, né? Valeu. Deus abençoe aí. Olha, caldo de cana tem aqui também. Isso aí, pessoal. Feira de caprinos e ovinhos de surubim. A melhor da região. Vem pra cá. Desde já, obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção. Deus abençoe a todos aí. Tá certo, pessoal? Valeu mesmo. Obrigado, obrigado, brigadão. Sempre deixando o joinha, o like. Compartilhando e divulgando, beleza? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!